Fala galera, tudo bem? Eu sou o João Francesco, aqui o canal Jocimari. Galera, os vídeos aí das miniaturas, a galera gostou, compartilhou, deram muito like e eles pediram uma miniatura diferente. E olha a minha miniatura de hoje, está dentro dessa caixinha, eu achei muito bacana, esse aqui eu vi na internet, tá? É uma Lamborghini, e porém galera, já vou abrir na caixa sem segredo nenhum, ela veio desse modelo aqui ó, desmontada, 21 a peça, para eu poder montar aqui para vocês. Isso aqui foi sugestão de inscritos, que pediu para trazer uma miniatura para eu montar aqui no canal, então está aqui. E vamos aí, desde já, eu já pedi para vocês aquele like, aí para fortalecer o vídeo. Se estiver chegando no canal aqui agora, se inscrever no canal, para ajudar o canal a bater a meta dos 5 mil inscritos. E vamos montar essa miniatura aqui, é a nossa Lamborghini, 21 a peça, é a primeira vez de carro que eu vou montar. Eu já tenho um vídeo de uma moto, vou deixar o card aqui em cima, para quem quiser ver o vídeo, para quem não viu ainda. Ou então é só pesquisar aqui dentro do meu canal, montamos a nossa primeira miniatura, a Kawasaki Ninja. Então galera, só vou mudar a posição da câmera aqui e vamos para a montagem da nossa miniatura, uma Lamborghini na escala de 1, a caixa aqui né, a nossa miniatura na escala de 1.45 e vamos ver. Só que aqui na caixa está azul e as peças estão amarelas né, eu não sei se é só ilustrativo, mas eu achei que era para ser azul, já foi uma surpresa aqui para nós. Então vamos aí galera, começar a montagem e eu quero que vocês me ajudem tá, dando sugestões de uma próxima miniatura que eu trago, de um tipo de miniatura para me trazer aqui no canal, que nem aqui é de montado, você pode fazer uma miniatura de controle remoto, pode pedir qualquer tipo de miniatura aí e vamos ajudando eu a formar o meu canal aqui nos vídeos, as formas de fazer os vídeos. Beleza, um momento e já volto com a câmera posicionada aqui na montagem da miniatura. Aí galera, aqui está o pacote com todas as peças, vou abrir aqui agora. Deixa eu ver se isso aqui é a instrução de montagem, só isso? Desse tamanzinho, até a instrução em miniatura também, não tem mais nada, esses aqui são os decalques para poder colar no carro, acredito que seja. E vamos então na montagem, né? Vamos ver o que que fala aqui. Ah, primeiro está pedindo para pegar essa peça aqui, que é o chassis do carro. Está aqui e montar as rodas. Então vamos abrir. Galera, toda vez que for montar alguma coisa, pode ser carro, moto, avião, casinha, não importa, bloco de montar. Nunca vocês tiram todas as peças da sacolinha quando vem assim separado, tá? Porque senão vocês se perdem e fica difícil de montar. Porque a loja já separa as peças de acordo com a montagem aqui por etapa. Então a nossa primeira etapa vai ser reunir as rodas no eixo aqui. Que é aqui. Foi fácil de colocar o primeiro. Ah, ele é de fricção. Olha que bacana esse aqui, ó. Ele é de fricção, ó. Ele roda, eu não ando sozinho, ó. Legal. Já comecei gostando. E agora esse aqui é o eixo dianteiro. Põe aqui o eixo dianteiro, que é muito fácil de fazer. Isso aí, galera. Já vai dando aquele like para fortalecer o canal. Já deixa... Já deixa aqueles comentários se vocês querem que eu monto uma outra miniatura. Ou querem que eu monto outro produto, um outro brinquedo. Ou querem que eu faça outro vídeo com kit de montagem. Que eu traga mais kit de montagem aqui. É vocês que mandam aqui no canal, galera. Vai deixando aí... Na descrição... Na... Nos comentários do vídeo. Tá aqui, ó. Ficou bom. Agora vamos ver na nossa miniatura de instrução também. Depois que eu colocou, encaixou aqui. Agora nós vamos colocar... É... A máquina aqui. Não sei se tem uma posição. Mas eu acho que é assim mesmo. Eu tenho que encaixar. Achei. Tem uma posição certinha aqui, ó. Que ele encaixa. Isso. Encaixou. Ó, o nosso chassi já tá aqui, ó. Legal. E vamos verificar a nossa miniatura de instruções. Porque... Ó o tamanhozinho desse papel. Vai ter instrução em miniatura. Agora o próximo passo que tá mandando... É colocar a carroceria... Em cima dos chassis. Ué, o nosso carro já tá acabando, então. Já é? Colocar a miniatura de instrução em chassis. Já que é assim. Vamos olhar a frente do carro. O motor... Essa parte aqui é o... Vamos dizer que é... A tração dele é traseira. Então... Vamos encaixar aqui. Ele tem... Aqui, galera, ó. Ele tem aqui os encaixes certinho, ó. Tá vendo? O pino macho. E aqui o fêmea. É só encaixar. Eu gosto muito de tá fazendo esse vídeo aqui, tá? Desse tipo de equipamento. Já... Ó, nossa Lamborghini aqui, ó. Já está bem formadinha. Agora é o acabamento. Por isso que eu vou fazer pequenininho. E vamos pra nossa... Miniatura aqui de instruções. E a segunda parte de montagem... É colocar essas peças aqui, ó. No carro. Que nós vamos terminar. Então... Deixa eu ver... Será que são cores diferentes? Parece que as peças são iguais, mas com cores diferentes. Será que eu tenho duas opções de carro aqui? Dois em um? Não sei. Então, vamos lá. Vamos desmontando aqui. Pra abrir é fácil. É só cortar aqui. Agora aqui pra lá embolou tudo, tá, galera? Ó. Essa mini instrução aqui não vai adiantar de nada. Nem eu dando zoom aqui com a câmera. Eu consigo identificar que peça essa aqui que vai ser. Então, vamos... E onde que ela encaixa melhor. Tirei. Uma. Ah, essa aqui é a porta. Ah, se é a porta, então tá fácil. Ah, tá. É a porta. Ah, então tá fácil esse aqui. Beleza. A porta encaixou. Encaixou a porta. Então, se é essa aqui é a porta de um lado direito. Então, aqui é essa porta do lado esquerdo. Tá super bacana. Tô gostando demais de tá montando esse kit. É o primeiro kit de carrinho que eu trago. O primeiro foi a moto, uma Kawasaki Ninja. Ela está aí no canal. É só vocês procurar aí na... Eu comecei por baixo. Será que é por baixo mesmo ou por cima? Se não for, tirei carto de novo. É só procurar aí na minha playlist aí no canal. Que vocês encontram todos os vídeos. E por playlist. Eu tenho de... Três ou quatro playlists aí. De vídeo que eu faço. Isso aí, galera. Se você estiver chegando no vídeo aqui agora. Já vai dando aquele like. E se inscreva no canal pra poder... Ajudar a nós bater a meta dos 1500 visualizações. E nós bater a nossa meta aí dos 5 mil inscritos, né? O canal já tá chegando aí perto dos 5 mil inscritos. Tô muito feliz. Eu quero fazer um vídeo especial dos 5 mil inscritos. E galera. Vou dar uma acelerada no vídeo aqui. Pra não ficar muito longo, tá? Porque são muitas peças. E as peças são muitas. São bem detalhadinhas. Um encaixe perfeito aqui. Então vou acelerar aqui o vídeo. E eu vou voltar ao normal assim que eu terminar de montar. Vai acompanhando aí comigo. E aí 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 o carrinho tá tudo isso ainda faltando veio errado tá faltando peça aqui dentro que não tem como completar o carrinho e não tem jeito ele foi muito bem agora que empatou porque essa aqui é o capô parece tá quebrada parece que o capô aqui ó tá vendo parece que tá quebrada e eles mandaram assim aqui mesmo se eu encaixar o capô aqui ó ele encaixa em uma desse lado e lá de cá tem essa falha e não tá dando encaixe essa outra peça aqui é o para-lama com o farol e ele dá um encaixe aqui na ponta ó tá vendo aqui ó a curva do 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 para-lama aqui ó e fica essa faixa a falha todinha aqui ó me sacaneado não acredito né que eu comprei vocês virem aí pode olhar no início do vídeo que as peças são todos colada uma na outra então não tenho como ela só ela já vem junto com esses que esses suporte aqui ó ela vem todas colada então não tem como de estar faltando e sim vem quebrada e veio com esse corte aqui errado é mais daí eu tenho um outro a outra caixa aqui ó que foi duas queria fazer para você aqui ó só que eu tenho que outra caixa aqui e vou mostrar para vocês ó só que agora eu vou editar este vídeo dessa montagem aqui eu vou montar o vídeo dessa vou editar o vídeo dessa montagem aqui ó um carro quebrado e vou deixei no canto e quer que você dá muito like deixe nos comentários se você acha que isso aqui foi quebrado ou não se tá faltando peça se você já compraram um alguém adquiriu assim e tá faltando jeito cara eu vejo a parte do para-brisa aqui também tá uma lascada aqui ó tá faltando peça eu vou só devolver o vendedor porque tá faltando mesmo e deixa muito like deixe nos comentários que eu vou montar essa esse outro carrinho aqui e deixar lado a lado vou só abrir para mim fazer uma comparação aqui rapidinho para você e veja que na parte aqui do capu ó esse aqui tá inteiro ó tá vendo aí ó aí sim ó a diferença dessa peça aqui ó tô falando que vem quebrado vou fazer a devolução aí ó fazendo a comparação das duas peças tá faltando a metade e tá só isso aí galera então vou ficando por aqui nesse vídeo com meu carrinho quebrado e deixa muito like muitos comentários se inscreve no canal se for inscrito para mim vir na segunda parte desse vídeo com a lamborghini laranja e fazer a montagem completa aqui as peças que estão inteira outra comparação aqui ó é o para-brisa veja se eu colocar o para-brisa desse aqui ó ó tá inteiro e o de cá tá faltando esse pedaço aqui eu não tem peça para ele deixa eu pegar essa peça laranja que é do outro Lamborghini que eu vou fazer o próximo vídeo tá aqui e o amarelo aqui ó é desse Lamborghini de hoje está faltando ó eu coloco o para-lama aqui ó e tá faltando muita peça ó eu vou colocar o capô aqui ó o capô não encaixa só encaixa lá de lá faltando essa aqui todinha não tem mais peça e é isso aí não tem como corrigir com isso aqui porque são o vídeo foi isso o carrinho não veio completo a nossa miniatura e ele é legal porque ó mostrar para vocês ele anda realmente ó reflexão e eu também não gostei porque não é plástico e não tem nada de miniatura porque miniatura é é uma redução fiel de um carro de verdade hoje ou do que está sendo a miniatura né de um avião do carro de uma lanche de uma moto uma bicicleta ele é fiel em detalhes isso aqui parece o frankstein da Lamborghini vou pegar aqui ó as minhas miniaturas que eu já fiz o vídeo com eles para vocês verem a diferença essa aqui é a miniatura da Land Rover veja que espetáculo é fiel em detalhes igualzinha veja essa outra aqui que é do pejozinho 307 olha que rico em detalhes é a mesma coisa do carro real reduzido uma escala aqui de 1.3 ou já esqueci a escala dele ó isso que é miniatura agora isso aqui ó não é miniatura é um frankstein da Lamborghini e além disso ainda veio um defeito ainda veio com peça quebrada peça veio com defeito e o cara embalou e mandou assim mesmo quem foi a pessoa lá aqui que embalou isso aí da caixa olha a diferença aqui da foto ilustrativa da caixa ó eu achei que ia ficar assim ó para a realidade veja o meu camara o meu camara aqui ó que show de bola isso sim que é uma miniatura agora esse aqui galera eu fiquei frustrado com com a peça aqui mas tá valendo deixa seu comentários deixe seu like que eu vou montar essa outra aqui no próximo vídeo e vou ver se tá completa né já vou solicitar devoção isso aqui ó mas isso acontece né galera na melhor na melhores família bom então é isso ficando com minha frankstein de lamborghini aqui ó e eu espero vocês até o próximo vídeo fui